Segue até amanhã no Rio de Janeiro a Operação Petróleo Real, que fiscaliza a qualidade e o preço dos combustíveis no Estado. 120 postos vão ser fiscalizados em ações coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Serão fiscalizados a qualidade dos combustíveis, a validade dos produtos, a aferição das bombas de abastecimento e a transparência na divulgação dos preços ao consumidor. A população também pode denunciar caso o posto não esteja cumprindo com as determinações de transparência e divulgação nos preços ao consumidor. A comunicação é realizada por meio da internet, por meio do link denuncia-combustível.mj.gov.br.